E aí pessoal, tudo bom? A gente vai falar agora sobre recomendações. Esse curso aqui eu estou fazendo para realmente despertar o espírito empreendedor que há dentro de você. Porém, isso é muito pouco. Você precisa de muito mais. Você precisa de ler vários livros, assistir vários vídeos, estudar, sei lá, fazer cursos. Tem muitas formas de você aprender a empreender. Porém, tem quatro recomendações que eu vou te dar. Na verdade, são quatro livros que eu acho que são essenciais para quem quer começar a empreender. É claro que existem centenas de livros. Tem centenas de livros que eu já li e que me ajudaram muito, fizeram muita diferença na minha vida. Na minha vida pessoal e na minha vida como empreendedor. Mas esses quatro livros, eles são muito importantes. Livro número um, Pai Rico, Pai Pobre. Você vai me dizer, poxa, mas esse livro é básico. Realmente ele é básico. É para quem quer começar. Esse livro é um livro que vai te realmente despertar o espírito empreendedor. Foi algo que aconteceu comigo com, sei lá, 16 anos de idade. Eu li esse livro e falei, nossa, eu quero mudar o mundo, eu quero revolucionar. Isso é muito bacana. É muito bacana você ter esse sentimento. Que eu espero estar despertando dentro de você. O outro livro, Segredos de uma Mente Milionária. É um livro que ele mostra como é que as pessoas ricas e de sucesso pensam. E é muito bacana. Você vai falar, poxa, mas quando eu ficar rico eu vou poder realmente ter esse tipo de pensamento. Mas é interessante que você já pense assim. Que você já comece a vida de empreendedor dessa forma. Que você vai ver que você vai ter que ter várias mudanças mentais para você ter sucesso na vida. Você vai ver, por exemplo, que você vai ter que, como eu já disse antes, se habituar com o fracasso. Que você vai ter que aprender a cobrar dinheiro das outras pessoas. São várias habilidades importantes para você ter sucesso no seu empreendimento. Então esse livro, Segredos de uma Mente Milionária, é um livro muito bom. É um livro genial, que inclusive também dá uma motivação muito bacana. Próximo livro, Quem Pensa e Enriquece. Quem Pensa e Enriquece é um livro que a gente chama de A Bíblia do Sucesso. É verdade isso. Existem milhares de empreendedores que dizem que ficaram milionários por conta desse livro. Esse livro ensina você a acreditar em si mesmo. A você realmente colocar a sua ideia em prática. A realizar os seus sonhos. E ele é muito bacana. Esse livro faz uma diferença enorme. Mudou a minha vida. E eu tenho certeza que vai mudar a sua. E o último livro, é o livro Trabalhe 4 Horas por Semana. Por que esse livro é tão inteligente? Ele é um livro muito bom, porque ele ensina você a otimizar o seu tempo. Então você vai ver que depois que você ler esse livro, você vai ter muito mais tempo. E uma coisa que o empreendedor precisa é de tempo. Tempo para se relacionar, tempo para trabalhar, tempo para relaxar. Então esse livro é muito bom por isso, porque ele vai ensinar você a otimizar o seu tempo. Eu tenho certeza que com essa literatura, esses quatro livros iniciais, vão te ajudar muito a despertar esse espírito empreendedor. E que você te ajude bastante a ter sucesso na vida. Pessoal, é isso. Obrigado. E aí E aí E nome ainda E aí Obrigado.